Barros, vice-presidente do PT de Fortaleza, vem aí um manifesto da ala de Luiz Zanins pela candidatura própria do partido ao governo, é isso mesmo? Olha, quem vai decidir é o encontro do dia 15 de março, né? A expectativa é que o encontro do dia 15 de março consolide um processo que já vem acontecendo no PT há mais de sete anos, que é a aliança junto ao governador Cid Gomes. Então, o que o diretório estadual, o que o encontro estadual definir é o que de fato vai acontecer. Acho que a democracia interna do partido indica que os filiados podem se movimentar a partir de teses. Mas o que vai decidir mesmo é o encontro do dia 15, que a gente espera que a militância do PT esteja mobilizada para ele e a partir dele a gente possa sair unificado com uma posição do partido rumo à eleição da presidenta Dilma. É apoiar o candidato de Cid, é isso? A tendência do encontro do dia 15 é apoiar o candidato de Cid e garantir a vaga de senador ao PT na chave majoritária.